Em seguida, nas redes sociais de uma vereadora do PSOL, minha foto foi postada em suas redes sociais, tendo como texto uma frase dizendo que ela tinha enfrentado a vereadora bolsonaristas. Na rede de outra vereadora do PSOL, fui colocada como apoiadora do prefeito Ricardo Nunes. Eu sou uma vereadora de direita, sim, mas não de extrema-direita. Eu penso muito diferente da esquerda e, como podem avaliar por minhas votações e inúmeras ocasiões, eu votei contrário às pautas do prefeito, demonstrando que essas postagens eram mentirosas. Mas serviram para insuflar seus seguidores, seus haters, virem em minhas redes sociais me ofenderem. Bom, eu vou tirar a minha peruca e vou me mostrar aos senhores como eu sou. E eu sofro de uma condição autoimune. Eu estou nervosa porque eu nunca fiz isso em público. Eu nunca apareci sem peruca na frente de pessoas estranhas. Mas essa sou eu. Essa condição autoimune me faz perder os cabelos. Eu sou uma mulher careca e essa condição não me define. Ela apenas é uma das inúmeras características físicas que eu tenho, como a cor dos meus olhos, da minha pele, minha altura, entre outras coisas. E é muito importante ressaltar que eu não me coloco como uma vítima da vida por ser portadora de alopecia areata. Porque se tem alguma coisa que eu não sou na vida, é vítima. Pois bem, aqui eu vou mostrar para os senhores algumas das ofensas que eu recebi depois que as pessoas da esquerda me colocaram em suas páginas das redes sociais. Por gentileza, vamos passar. E aí Tchau, tchau.